Sonhos não tem prazo de validade. Se você acredita, pode alcançar. O sucesso é a melhor vingança. Nunca desista, lute até o fim. O fracasso é parte do sucesso. A persistência leva à excelência. Mentalidade vencedora é chave. Foco no objetivo, sem distração. Supere-se a cada dia, sempre. Nada é impossível, só difícil. O impossível é apenas um desafio. A confiança é minha melhor arma. O caminho para o topo é difícil. Motivação é a chave do sucesso. O suor é o preço da glória. Mantenha-se humilde, mas ambicioso. Grandes vitórias requerem grandes sacrifícios. Acredite, persevere, vença. Inspire-se em seus próprios limites. Trabalho duro sempre supera talento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.